É uma boa decoração de Natal. Tem das pequenas, das médias e vai subindo para as maiores. Isso pertence à loja. Não pode comprar isso. Você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Obrigado. De nada. Você viu o que o seu filho acabou de fazer? Eu sei que ele é muito talentoso. Pode ser que um dia ele faça alguma coisa com isso. Tá bom, qual é o seu problema, hein? E não diz que é porque a mamãe se foi? Era pra eu ter ido antes dela. Qual é o problema, hein? A gente se conheceu há alguns anos, Tina. Essa é a minha filha, Kate. Ah, bom, esse é o meu filho, Sam. Prazer em te conhecer, Sam. O prazer é meu, Kate. Vocês sempre dão carona para as mulheres no estacionamento da igreja? Claro. Olha tudo isso que tá jogando fora. É, eu não vou mais usar isso. Tá tirando as coisas da minha caixa. Não, eu só tô olhando. Oi, garoto. Tecnicamente, nós estamos no estacionamento da igreja, nosso ponto de encontro. Por acaso, eu tenho uma frigideira velha e grande que não usam mais? E algumas cervejas? Vamos ver se consegue colocar o carro pra funcionar. Você é durona. Eu tava pensando se eu poderia te convidar pra sair. Eu não tô saindo com ninguém agora. Ótimo, porque eu também não tô saindo com ninguém. Se quer conseguir uma mulher como ela, tem que começar a agir como um homem. Tá trabalhando na fábrica de chocolate já faz quanto tempo? Sem mencionar o fato de que você ainda mora sob o meu tempo. Sabe do que você precisa? O quê? Transar. Você pode sair daqui. Tá bom, tá bom. Já faz muito tempo que não saiu assim. Por que não me contou que teve um encontro com a Tina? Não sabia que era pra contar. A minha mãe é a colecionadora. É uma mulher belíssima. De onde pegou isso? Eu sou o Ron. E esse é o meu ganso. E ele vai ficar aqui. Fala sério, Bill. Você tá tentando comprar um patinho de pão? Tá bom, ele foi super fofo. Mãe. Ah, bem, você tinha que pelo menos ter me ligado antes. Por quê? Tá com alguma visita? Ai, meu Deus, o Bill passou a noite aí. Ai, meu Deus, não. Você tem muito talento. Eu só acho que você devia fazer alguma coisa com isso. Você tá parecendo o Bill. Então, ele é seu pai? O Bill acha que só crianças podem chamar os pais de pai. Isso começou quando eu tinha 16. Pra todos. Sam, tem que agarrar de assim, de anão. Não todo dia. Você sempre entende o contrário.